De joelhos. Vai, pode cortar. Pode cortar, manda ver. Agora a gente tá bem. Olha só, eu acho que tem degraus mais afiados em outro lugar. Somos ladrões. Ajudamos a pessoa errada a roubar a coisa errada e liberar o maior mal que o mundo já viu. Os Magos Vermelhos criaram um exército de mortos-vivos. Que encantador. É exatamente o oposto. Eu sei, eu só tava sendo ironia. Eu acho a ironia uma lâmina que corta especialmente quem a manipula. Você é meio sem graça, né? Como vamos fazer isso? Vamos precisar de uma equipe. Chega-me até o orifício. O orifício? Eu vou por último. Sem problema. Ela errou. Ah, isso não é bom. Não tá cansado de falhar? Nós podemos morrer. Tem coisa pior do que morrer. Eu perdi tudo que tem importância pra mim. Se desigirmos agora, terá sido por nada. Não quero ver você morrer. E é por isso que vou sair do quarto. Isso termina agora. Corre! A ponte é protegida por uma armadilha antiga. Não podemos ativar o mecanismo. Eu acho que eu ativei o mecanismo. Tá. Desculpa. Quando a rola da da... On your knees. Ok, chop it off. Chop it off. Let's do it. Oh, oh, we got him now. You know what? I'm thinking they're probably sharper stairs to somewhere else. We're thieves. But we help the wrong person steal the wrong thing. And unleash the greatest evil the world has ever known. The Red Wizards created an army of the undead. Sounds lovely. Quite the opposite. I know, I was being ironic. I find irony as a blade that cuts he who wields it most especially. You're not a lot of fun, are you? How are we gonna pull this off? We're gonna need a team. Follow me to the orifice. The orifice? I'll go last. Left down! I don't mind that. He missed. No, that's not good. Roger's sick of failing. We could die. There's worse things than dying. I lost everything that ever mattered to me. And if we quit now, that's for nothing. I don't want to see you die. Which is why I'm gonna leave the room. This ends now. The bridge is protected by an ancient trap. We must not trigger the mechanism. I may have triggered the mechanism. So, sorry. You want to hold on the owner. I'm going to hold on the mountain. You wanna hold on the mountain? Thanks. You want to hold on the mountain? I'll hold on. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri